Olá, hoje nós vamos falar sobre o MEI caminhoneiro, isso mesmo. A Lei Complementar 188 foi sancionada, permitindo que profissionais autônomos desta categoria possam se formalizar como microempreendedores individuais. Formalizados, esses profissionais passam a ter acesso ao CNPJ, podem emitir nota fiscal para outras empresas, garantem benefícios previdenciários, além deles terem acesso a linhas de crédito e financiamentos com condições especiais. O MEI caminhoneiro ainda tem um grande diferencial, que é o seu faturamento. Ele pode faturar até R$ 251.600,00 de receita bruta, muito diferente dos demais MEIs optantes pelo Simples, que hoje só podem faturar até R$ 81.000,00. Outra grande diferença entre os MEIs e o MEI caminhoneiro é a contribuição ao INSS. Normalmente, o MEI contribui com 5% sobre o salário mínimo vigente. O MEI caminhoneiro vai pagar na sua guia DAS 12% sobre o salário mínimo vigente para contribuir ao INSS. É importante que você tenha em mente que a formalização é gratuita e ela acontece direto no portal do Governo Federal. Para ter mais informações sobre esse conteúdo, é importante que você acesse o site do Governo Federal no link abaixo, acompanhe as nossas postagens na comunidade Vida de MEI e conte com o SEBRAE sempre que tiver alguma dúvida. Nós estamos aqui para apoiá-lo. Um grande abraço e até a próxima!